a conversada que é nossa meu olha só o que tem aqui galeria funerária sei lá como é que eles aqui galeria funerari debut de la visite aí embaixo tá graf galeria e gente beijinho fã de ronde leiding ela pra baixo bora lu só de olhar aqui já aparece um bagulho meio sinistro a gente se no vídeo aparece alguém correndo ali nossa meu bagulho parece um antigo você tá com medo? sei lá acho que ouviu alguma coisa nossa aquele cheiro mano vamos por aqui assim ó a gente dá a volta nossa olha parece que lá no fundo tem alguma coisa nossa que doido alguém perdeu a cabeça aqui ó nossa não parece que a gente tá tipo na Roma antiga assim? nossa pra lá vai longe parece que tem outra saída lá gente que lugar é esse? ó emily box tá ó 1838 1920 olha que lindo isso lindíssimo né? nossa o cheiro é muito bem forte né? nossa quanta história que tem aqui eu fico imaginando olha eu pensei que em cima era bonito mas em baixo é lindíssimo não em baixo é sinistra sinistramente lindo ou não parece que a gente tá no filme do jana jones e descobriu uma caverna assim? olha aqui que legal isso aqui cara que louco vamos ir para adelante olha só gente que lindo nossa tô impressionada será que atrás tem umas gavetas mesmo? parece né? é tipo talvez hoje em dia a gente tem as gavetas antigamente eles furavam a parede ah não mas aqui ó aqui por exemplo aqui dá a impressão que tinha alguma coisa aqui sabe? ah é verdade ó foi fechado mesmo ó tira eu acho que as vezes tira e fecha né? é ó é furadinho mesmo ai vai que morde meu dedo sem enfiar o dedo ali credo ah olha os números em cima ó tem as numeração em cima nossa que lugar louco ali em cima ó ali em cima dá pra ver ó é fechado é e tem um negocinho é mesmo tem um negocinho o que? o que? o que que tem aqui? o que que tem aqui? ah eu sei que você tinha visto alguma coisa pô eu sei que você tinha visto alguma coisa pô eu nem que no mínimo você vai agitar lá fora nossa que lindo gente maravilhoso isso eu já gosto de cemitério agora gostei mais ainda desse porque porque eu nunca tinha visto gavetas desse gênero e parece que depois eles chumbam mesmo nossa magnífico magnífico aqui olha gente acho que deve ser tudo sem saída nossa nossa mas é muito lindo dá vontade de passar o dia inteiro só lendo cada plaquinha dessa vamos pra lá vamos vamos lá eu acho que lá na frente tem uma saída será? eu acho que sim nossa nossa já viu? olha aqui a mãozinha tipo olha esse tem uma fotinha é o único que dei fotinha até agora olha o bigodão dele olha é bom que esse daqui eu posso filmar sem direitos autorais olha essa também tem olha françois françois nicole 24 de outubro de 1918 ele nasceu em 14 de novembro de 1860 gente olha onde tem fotinha? aqui né é esse daqui que você falou? aqui também tem olha que lindo mais uma fotinha nossa esse daqui parece o Neila Torraca lá mas parece mesmo saca só se não parece é verdade gente é o Einstein? não é? olha que lindo 1881 1927 tem esse raposo aqui dentro olha o raposo em ele é essa raposa aí se chama cachorro ai que nojo tem um negócio que deu na cabeça haha deve ser algum morto se decompondo ai que medo ué essa daqui é chique ó olha só uau será que na rua da sei lá hã? não vamos seguir aqui olha esse daqui parece mesmo hello nossa eu queria saber ler esse número aqui mas eu não sei ler não 1017 olha olha esse isso daqui é uma porta inteirinha é inteirinha a galera vai falar que vai tá incomodando os mortos olha isso daqui é pra orar ó não tô bem negra é nada é nossa que linda esse isso aqui isso aqui era família rica ó que eu tô de um muro deles ó família o 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 Meu, é muito antigo. Tem um aberto. Gente, vamos ver agora como é que é dentro. Ilumina lá pra nós ver. Nossa. Olha como é que você termina a sua vida. Ai, que susto. Não é pior que deve ter alguma coisa ali. Entra o seu telefone. Deixa eu coisar. O que? Faz assim pra gente ver se deve ter alguma coisa. Gente. Não, acho que não tem mais nada. Não, não tem. É assim que é ali dentro, tá vendo gente? Vocês brigando por cada coisinha pequenininha. É assim, na verdade a maioria nem vai acabar no lugar desse. Senão ele vai acabar mesmo na terra comendo bicho. Olha. Comendo bicho? Não, o bicho comendo ela. Comendo bicho foi boa. Nossa. Não tem nada não. Não? Não. Não. Não tem nada. Não tem nada. É. É. Mas é curioso demais. Não tem nada. 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 Olha essa mulherzinha. Era bonita. Olha aí. Hermosa. Era... Era... Como é que ela chama? Ah, deixa eu ver. Cadê? Gabriela. Gabriele. 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 Olha, tá lá em cima. Aqui tem o bigodinho também. Top. Como é esse que você... Estão, né? Tipo... Não é estranho. É tipo... É muita coisa, né? É muita coisa, né? A gente tem que ir pra outro lado. Aqui. Olha esses daqui. Ah, aquele enorme. Nossa. Ui, aquele pretão lá. Dá vontade lá no fundo ver como é que é. Aí passa um cachorro... Passa um cachorro sem cabeça lá no fundo. Ah, ele já é saída. Olha aqui uma... Aqueles vasinhos de guardar. Uau. Nossa, é muito... Imagina aqui a noite. Que legal que deve ser. Não vem aqui, né? Pô, eu quero ir aqui, ó. Vem? Eu quero ir aqui porque tá escurão lá atrás, ó. Ai, que nome dessas águas que eu tô pegando. Olha ali, pão de cocô. Isso aqui é a raposa. Raposa? É, raposa. É, raposa. Isso daqui é macumba. Aí, olha. Toda a bosta aí é raposa. Elas devem dormir com a noite. É, porque fecha a noite. Fecha? Aham. A tarde, daqui a pouco, assim, já fecha. Ah... O negócio da água caindo em cima... Tudo bem que tem uma bosta lá, mas... É sinal que é pra cê ver o tempo. Olha lá. O tempo que... O negócio lá. É, como é que fala aqui dali? É o negócio do... 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 do cal... O calcário. É, é verdade. Ó, esse daqui é chique, ó. Lombardi. Bem chique ele. Nossa. Esse é o túmulo... Os túmulos mais legais que eu já visitei. Pra quem me... Olha, a luz acendeu. Não devia acender. Eu acho que eu devia ter acendido essa luz, não. Não. Eu acho que esse daqui é o mais recente. É, né? Ah, chegou... Chegamos ao fim. Ah, aqui tem vários abertos, ó. Não é nada. Eu tenho um padrão estranho. Nossa, olha. Eu acho que esse aqui é só de cinza. É. Ou só do... do restinho da... Depois que tira os ossos. É. Tira os ossos. É, porque eles enterram na terra primeiro, depois tira os ossos. É. Nossa. Ah. Gente do céu. Esse é o particular. Ah, sim. Olha só que louco. Era legal esconder ali atrás da coisa. Aí, ó. Sobe lá, Lu. Pra nós ver como é que é. Eu não. Só pra nós ver. É pro vídeo. Sobe lá. Esse daqui, ó. Vai ser... Vai ser desse jeito, tá, gente? Garfinha. Garfinha. Só pode agarrar. Falta só garfinha de espumante. Vai lá, Lu. O que que a gente não faz pelo vídeo? É. 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 Uma senhora. É, olha. Uma senhora. Eu acho que essa daqui também tinha, ó. Mas tirado, tá vendo? É. É, mas eu acho que foi ela que roubou dela. Nossa, tem uns aqui já... Olha, destruidão aqui, ó. 1870. 1870, 1925. É. É. A pessoa diz pensar que esse povo sobreviveu à guerra. Nossa. Eu sempre fico pensando nisso, sabe? Às vezes tem uns que sobreviveu um, sobreviveu duas. Tá vivo. É muito top. Outra história, né? Tem por trás. Ai, pode ser até aqui, ó. É, pode ser. Adiós. Onde que a gente falou? Adiós. E aí, gostou? Uhum. Top demais, né? O que que você fez em Bruxelas? Ah, que tem mais aqui em cima. Nossa. Nossa. Que linda essa entrada. Olha, a gente tá... Olha que velho ser da guerra, né? É. Olha. É lá, ó. Olha que imagem linda. Uhum. Dá até fazer uma foto. Nossa. Mó galera, ó. É só descer as escadas e se aventurar. Aqui, tá vendo os buraquinhos que a gente tava vendo lá embaixo? Sim. Deve ser isso. É que o povo mija aqui em cima e vai caindo lá embaixo. Ai, que mojo. Olha, aqui é tudo novo. Não, mas é novo, mas é... É. Tá vendo? Quando? Sim. 1854. E como é tudo igual, deve ser de guerra mesmo, né? Deve ser de guerra. Tudo igualzinho. Nossa. Já pensou em morar ali? Você mora em sua vez, tá? É legal. Ah, é lá em casa. Ninguém incomoda. É o cemitério. É? É. Jardim. Claro, lá de casa também tem o cemitério. Nossa, a menininha ali orando. Olha só que lindo. Demais, demais, demais. Ai, nós entramos lá embaixo, perto daquele verde lá. Uhum. Esses vidrinhos tudo aqui, ó. Aí, ó. Dá pra gente sair pra aqui, ó. É. É tudo pra iluminar lá embaixo, né? É, ó. Essa janelinha é tudo ali, ó. Onde estava pingando. Vê? Agora você sabe de onde é que veio o teu... O xixi. O xixizinho. Nossa, mas isso é maravilhoso, gente. Demais, demais, demais. Olha. Aí, a água é daqui, ó. É, aqui ó. Aqui é bem... É. Tá um pouco degradado. Nossa. Por cima é bonito, mas embaixo é mais emocionante. Hum. Muito emocionante, né? Quem quiser visitar aqui de madrugada. Veio mal galera aí, ó. Nossa, o chão ali é fofo. É, eu senti também. Você viu? É pra já preparar. Olha que lindo! Com vitral e tudo. Expectando um construction.... Emílio? É hoje em 1977? É de 39. Ele deve ter sido algum. Ô, eu sei que é da da Gradação, mas esse cara aqui não parece aquele Feiticeiro do Harry Potter? Parece. Eu não sei como é que chama ele Como é que chama aquele feiticeiro do Harry Potter? Ah, não faço a mesma ideia Porque ele não tem nariz Mas parece de longe, né? Coitado Olha aquela árvore Boa chileira, aquelas pombas ali, que legal Lendíssimo Então quer dizer que a senhora tá fumando Sabe onde vai parar, né? Quando eu tô nervosa, eu fumo Por que você tá nervosa? Porque eu vi bichos lá no baixo Olha esse aqui, esse daqui saiu a noite Olha, tem até um prato de porcelana ali Deixa eu filmar aquele prato de porcelana Vai que alguém entende alguma coisa Nossa Alguém conhece esse brasão? Qual que parece o Hulk? Ali, ó O Hulk e o filho do Hulk Sai dali Esse não gostou de estar preso não Uau Deu ter sido a vença do ano É Já me le sui O passarinho tá só aqui Só que a pita lá Esse aqui já é mais recente Nossa, aquele cara, ele não parece que é tipo um trabalhador da NASA? Aquele dele é português, ó Cara de português, olha lá Antony, de certeza que é português Antônio É o Tonho Nossa, que árvore linda Daqui a pouco ataca a minha alergia Olha só Uau Capelinha Lindo, 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 lindo Olha o senhor pensando ali na morte da bezerra Aqui é líquido Não dá pra sair aí não, tia Tem que sair por onde você entrou Tchau Tchau